Antônio Alamia é um empresário italiano bem sucedido que trocou a Europa pelo Brasil aos 61 anos de idade. Eu estou gostando muito da profissionalidade do Brasil, da oportunidade. Depois o Brasil tem um fascínio especial, um fascínio de um país latino-americano, de um país que se está envolvendo muito, um país que agora é em cima do esquema do envolvimento mundial. Antônio se casou com uma brasileira e é pai de um bebê brasileiro de poucos meses. Acredita que seu filho vai crescer num país próspero. O Brasil não é o último país que antes era só dançarina, futebol, samba. Agora o Brasil é uma economia muito importante, que dá muita oportunidade, não só para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. O Brasil pode ajudar o mundo moderno e também o mundo antigo. Isso é muito importante. O Brasil tem tudo para ser, eu acho, uma grande locomotiva. O Brasil pode sim ser uma locomotiva, mas primeiro precisa entrar nos trilhos no que se refere à distribuição de renda, ao índice de desenvolvimento humano, à educação, à infraestrutura e também ao respeito ao imigrante. Esses trabalhadores muitas vezes vêm para cá, ajudam com essa expansão, com esse novo investimento. E isso gerará certamente empregos para os brasileiros numa quantidade muito maior do que a vinda daqueles profissionais estrangeiros. Então eu vejo esse movimento como um movimento positivo, um movimento saudável, porque eu acho que todos nós estamos ganhando com isso. Se compararmos com outros países, o número de imigrantes regularizados por aqui ainda é baixo, não chega a 1% da população. O Brasil hoje é um país extremamente aberto, é até uma injustiça dizer algo ao contrário disso. O Brasil é um dos países que tem a política de estrangeiros mais flexíveis no mundo. Então dizer que nossa legislação é contra o estrangeiro, na verdade, é uma injustiça. O Brasil pode ter vocação para receber bem os imigrantes, mas tem muito o que melhorar. A começar pelo Estatuto do Imigrante Ultrapassado, que cria dificuldades. Há também falta de preparo de pessoal para lidar com estrangeiros em instituições públicas e privadas. Para se ter uma ideia, muitas vezes, mesmo com os documentos em dia, eles não conseguem sequer abrir uma conta no banco. E atualmente existe um projeto de lei, tramitando no Congresso Nacional, é o projeto 5.655, de 2009, que, embora tramite em regime de urgência, ele não avançou no Congresso. E o próprio projeto, embora tenha trago alguns avanços, ele precisa de alguns reparos para adequar a legislação e futuras políticas públicas de imigração, na área de imigração, ao que nós defendemos, de acesso à cidadania plena, de acesso a todos os direitos, aos direitos humanos em todas as suas dimensões. Para colocar a locomotiva nos trilhos, é urgente a necessidade de coibir definitivamente o trabalho de estrangeiros em condições semelhantes à escravidão, como ainda ocorre com os bolivianos nas barbas do poder público. Uma saída, né, é que os imigrantes encontraram foram levar essas confecções para a periferia, né. Então, você vai encontrar muitas vezes, no subúrbio da cidade, você vai encontrar ali as confecções. Então, não é mais o Brás, o Paris, necessariamente, o grande centro onde estão os imigrantes. Você vai encontrar grandes comunidades de imigrantes em Carapicuíba, né, em Guarulhos, em Itaquera, Guaianazes, Grajaú, ou seja, qualquer lado de São Paulo que você vai, você encontra grupos, né. Listo para Natal, perto de Natal estávamos. E somente para ele vale. Meu filho, que Deus não vai deixar mentir, não tinha sapato, não tinha chinelo, não tinha roupa para ele. Eu não podia comprar porque não me alcançava o dinheiro para nada. Para então, ele não tinha, ele somente teria a mim e outro filho. E ele não tinha nem leite. Eu tinha que roubar de um lado ou de outro lado. Para entrarmos nos trilhos, temos de municiar todos os imigrantes de informações importantes para suas vidas, como acordos internacionais que mantemos com diversos países. Por exemplo, o trabalhador estrangeiro que contribuiu com a Previdência no Brasil pode receber a aposentadoria em seu país. Outro desrespeito que cometemos com os imigrantes é o visto vinculado a um determinado emprego. Caso o trabalhador fique desempregado, se torna automaticamente irregular. E para conseguir novo emprego, precisa sair do país e solicitar nova licença. Estou, neste momento, a passar por todo o processo novamente. Então, cancelei o visto, estava agora a mandar um e-mail para a agência de viagens, vou ter que sair do Brasil e vou ter que retornar todo este processo. Seremos uma locomotiva nos trilhos quando entendermos que a imigração é um direito do ser humano. E receber os imigrantes com tratamento digno é, na realidade, um investimento no futuro do nosso país. Desde a nossa perspectiva, eles vêm contribuir com o nosso envolvimento, eles aportam aqui o seu conhecimento, o seu expertise, que é importante para nós, para a própria consecução dos investimentos que estão hoje em realização no nosso país. E, portanto, são pessoas que trazem a sua contribuição e são, de fato, importantes para nós. Independentemente do cor da pele, da religião, do idioma, da sensibilidade, todos somos iguais. E acho que aqui o Brasil é o país de todos. É como o slogan que usa o governo brasileiro, é o país de todos. O governo brasileiro, é o país de todos. O governo brasileiro, é o país de todos.